Música Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Além do horizonte colorido Sei que é um lugar bem sossegado Onde o amor e a alegria Sempre andarão de braços dados Sei que o povo hoje convertido Busca ter a mesma afinidade E adorar um Cristo tão querido E viver apenas da verdade Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Num dia em que muitos não esperam Os céus com cortinas se abrirão Veremos Jesus Cristo Passe a paz e em glória Todos os salvos subirão Desperta o amigo enquanto é tempo Pois breve tudo irá acontecer Aceita Jesus Cristo hoje mesmo Não busco fomeis com cortinas se abrirão Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera A vida inteira Não busco fomeis com esta era Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Não busco fomeis com esta era Num dia em que muitos não esperam Os céus com cortinas se abrirão Veremos Jesus Cristo Veremos Jesus Cristo face a face E em glória todos os salvos subirão Desperta o amigo enquanto é tempo Pois breve tudo irá acontecer Aceita Jesus Cristo hoje mesmo Não busco fomeis com cortinas se abrirão Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera A vida inteira Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera Não busco fomeis com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira